Muito bom dia pra nós, é Paraná bonitão BR, quina na cena, no sol, a milhão, interior Só os mais loucos que o Batman, camisa preta e escordão Juliette na cara, os moleque novinho Trampando na quebra, tudo monstrinho Cabuloso, bigodinho, cabelinho na régua Pegando a visão dos cria Os ladrão bonitão, de caminhonete na vila Percebeu que a escola não é o seu forte Quer ter luxo, não só nos pés Cortando Nike, de 20 em 20 Não corre, entra 100, é milão É XT, entra o Jet, também vai se alugar